Olá pessoas, se liga, eu cheguei em casa hoje, eu fui na rua resolver umas paradas, eu cheguei em casa hoje E eu me dei de cara com uma surpresa incrível Eu estou olhando pra ela agora, olha minha carinha, estou olhando pra ela, estou olhando pra ela tipo Você é tão lindo, meu Deus do céu Quem me conhece bem sabe que eu sou o tarado da tecnologia Eu amo tecnologia do fundo do meu cocorô mesmo, eu amo muita tecnologia E quem me acompanha no Legends of Gaming Brasil Viu lá que a gente está jogando, está fazendo as partidas com os monitores LG Ultra Wide E eu elogiei, até falei um pouco sobre um deles em um dos vídeos do MTV Vlog BR Mano, a LG mandou pra mim, pra eu gravar um videozinho pra vocês Um monitor LG Gamer Ultra Wide Mas não é igual que a gente estava jogando lá no log, é maior, é maior E todo mundo sabe que quanto maior, melhor Manos, é um LG Gamer Ultra Wide de 34 pulicadas Olha esse monitor, olha o tamanho desse monitor Olha esta base maravilhosa que você puxa levemente, o monitor sobe, o monitor desce, o monitor enverga pra baixo, enverga pra cima Mano... Quando eu montei o meu setup, na época que eu montei o meu setup, eu tive que montar um setup com três monitores Além disso ser um gasto muito alto, três monitores, na questão financeira É também um trabalho a mais na hora de arrumar e montar Porque são três cabos de força, três cabos de vídeo e assim vai E aí eu fiz uma comparação e esse monitor, só um, é do tamanho de dois monitores meus LG, por que você não chegou antes na minha vida com esse monitor? Fala sério Se liga só, eu parei pra fazer um teste aqui, do meu, comigo editando e tal E caras, caras, olha isso, tipo, vocês não tão entendendo Olha a minha, olha aqui a minha mão e a tela Só pra vocês entenderem um pouco a proporção de tamanho Minha mão, eu tô com a mão encostada na tela, galera Eu estou com a mão encostada nesta tela, na cara desse homem lindo e maravilhoso E olha o tamanho disso, eu estou com espaço de sobra Meu Deus do céu, gente É sério, com esse monitor dá pra eu, tipo, editar o meu vídeo E ainda dividir a tela e colocar uns memes do lado Pra quem não sabe, essa resolução, esse tamanho ultrawide Ele é 30% maior do que um monitor normal O monitor normal é 16x9, ele é 21x9 a proporção É muita tela, é muita área de trabalho pra você trampar Mas não é só pra isso, né, meu amigo? Meu amigo, não é só pra isso, né? Vamos lembrar aqui que no nome dele tem LG Gamer Ultrawide Então ele também serve para os ozinhos Serve não Ele é especialista nisso Se liga Chegamos aqui no nosso Real Life Simulator Vamos aqui viver altas aventuras Na nossa vida aqui, dos jogos Que não é vida real, mas parece ser bem melhor do que a vida real Porque olha o carro do meu boneco Uma coisa legal desse monitor É que se a imagem não estiver boa pra você Você tem um negócio chamado Game Mode Porque você tem um joystick aqui embaixo, ó Que aí você passa o dedinho Colocar pra cima, modo jogo Alterar modo jogo Você coloca o modo FPS Aí você altera para o modo FPS 2 Modo RTS O modo personalizado Onde você vai colocar a sua configuração De brilho, de contraste, de cores De nitidez Que você gosta de jogar os seus games Mas é mó da hora Eu vou deixar no personalizado aqui Que já tá bonitinho, tá direitinho E olha como é que a minha vida tá extensa agora Com 30% a mais de tela Nesse jogo maravilhoso, não é mesmo? Vou pegar aqui o meu carro E dirigir com cautela Afinal, esse jogo é para simular a vida real E para você ser um excelente cidadão Sem esse monitor Eu não ia ter a visão do meu retrovisor E não teria a visão também da minha janela aqui, ó Do motorista E aí, galera? Tudo bem? Beleza? Hahaha Eu atropelei o Bambi Volta aqui, Bambi Na moral, desculpa Vem aqui, rapidinho Bambi, eu quero pedir desculpa Volte aqui Eu juro pra você que eu não tenho preconceitos Vem aqui, seu via... Vem aqui, serião Fala comigo, por favor Me dá atenção, seu filho da puta Eu quero falar com você É assim que na vida real Quando a pessoa não... Opa! Ele não queria falar comigo Caraca, o maluco tá muito puto comigo Ele vai vir protestar Como você fez isso Por que você tá fazendo isso comigo? Então toma aqui, ô seu otário O que eu fiz? O que eu fiz? E assim como na vida real A gente aprendeu com esse... Não vale a pena entrar em brigas A pessoa vai implicar com você Vai te dar um soco na cara E você fala assim Beleza, eu vou entrar nessa briga Aí a pessoa puxa o marro E me dá um tiro no seu peito O Brasil tá foda Na vida real é assim As pessoas falam no telefone Não interagem Interaja comigo, por favor Não grita Eu só queria ser... Eu quero um amigo Seja minha amiga Por favor Ah, não fica chateada Foi só uma sarradinha Volta... Eu acho que eu preciso Ter um pouco mais de tato Qual o botão aqui Pra cutucar o ombro da pessoa Pra falar com ela? Eu preciso de um carro Todo adulto Ele precisa de um carro Mas eu não tenho um emprego Como esse jogo Simula um pouco a vida real Eu acho que a gente vai ter que... Nossa, com a licença Você poderia me prestar O seu carro rapidinho Pra eu procurar um emprego? Muito obrigado Dirigindo com... Um bug Vem aqui Vem cachorrinho Vem cachorrinho Vem cachorrinho Vem cachorrinho E corre, né? Filha da puta Gordo pra caralho Vem cachorrinho Vem aqui que eu vou abraçar você Eu vou te abraçar Eu errei o abraço Charly, tu tá louco Para de correr na rua Tu viu o que quase aconteceu com você Peguei... Caralho, ele não para Eu tô meio triste Eu preciso conversar com alguém Com a licença Você tem cara de veter... Com a licença, moça Eu achei que você foi um pouco rude comigo Eu queria te perguntar Por que você acredita que o Charly... É sério mesmo, moça Para com isso, por favor Eu só queria um amigo Uma amiga Alguém pra conversar comigo Não é só porque eu sou um estranho na rua Que tava andando por aí E veio aqui falar com você Que eu sou uma pessoa ruim Fala comigo Por favor Por favor, não me trata mal Qual o botão de apertar a mão aqui? Acho que não era esse Olá, você parece um cara muito bacana E descolado com essas tranças na raiz Vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Ô Super Choque, fala com... Por que a polícia está atrás de mim? Eu só quero curtir minha vida Com 30% a mais de visão no meu LG Ultra Wide Gamer Eu só quero ser amigo das pessoas Por favor, moço Não liga pra polícia É sério, por favor Não liga A polícia chegou, que bom Vem aqui rapidinho Eu preciso falar com vocês Ele tava ligando pra vocês Falando que eu sou violento Mas eu não sou violento Ô moço, dá pra você abaixar essa arma? Por favor Eu só queria trocar uma ideia Filha da... Por que você tá atirando em mim? Com licença, Steve Tyler Eu vou embora daqui Por isso que eu fico em casa jogando videogame Olha que coisa horrível Com licença, eu vou fazer uma curva muito fechada Moço, desculpa Eu vou voltar pra ajudar ele, galera Moço, espera aí rapidinho O senhor tá... Acho que eu passei por ele Deixa eu... Eu queria saber se o senhor tá bem Moço, você tá bem? Acorda Moço Acorda... Moço Ô moço, acorda por favor, moço Moço, vai dar problema, moço Minha carta é provisória Abuso de poder A polícia, ela não tem mais controle sobre suas ações Eu acho que esse jogo de simulador da vida real Ele não tá simulando muito bem a vida real Eu não acredito que o mundo possa ser algo tão... Tão... Tão grosseiro assim, sabe? Quer saber? Já que é um simulador da vida real Vamos fazer coisas da vida real Eu vou tirar, sabe o quê? Uma selfie Dizem que selfie é uma ótima maneira de você fazer amigos Então, eu acho que se eu parar aqui Com essas moças muito simpáticas e bonitas E jovens Com licença, moças Vamos tirar uma foto Pra eu curtir a minha viagem E mostrar como eu fiz amigos Dá um sorriso pra mim, vai Calma aí, mano Eu só quero fazer amigos Vamos tirar uma foto comigo então, você Chega um momento na vida de um homem Que ele não pode Ele não... Ele simplesmente não pode mais Suportar uma coisa dessas Chega um momento na vida de um homem Que ele tá vivendo a vida dele Você tá de boa Querendo tirar a sua selfie O cara chega E dá um soco na sua cara Você falando Calma aí Vamos ser amigos E o cara dá um soco na sua... Cara Me desculpa, mas eu vou ter que revidar gente É mesmo, agora vem cá, valentão Tu é valente pra caralho mesmo, né Fala aí Vem cá E aí, você não é o valentão? Sua boia de golfinho Ainda bem que é só um simulador e ele não é a vida real, não é mesmo? Eu vou ter que pular essa cerca pra fugir Daqui desse muro eu vou pular essa cerca e vai ser incrível Vou até mudar a câmera Porque é pra vocês verem Quão incrível vai ser essa cena Vai garoto Eu errei Eu vou tentar de novo Vamos Pule a cerca Minha esposa não vai gostar nada disso, não é mesmo? Calma aí galera Eu só quero pular uma cerca aqui Pulei Ai Ah, só deve ter deslocado a rótula Mas eu tô muito bem agora Com licença, poderia por favor pegar esse seu carro emprestado? E a sua esposa também Eu peguei ela emprestada Mas é bem rapidinho Oi, tudo bem? É... Você pode falar comigo por favor? É que assim, eu queria muito fazer um amigo Eu tô aqui pra isso, sabe? Eu cheguei nesse mundo querendo fazer amizades Mas ninguém tá me dando atenção Você é a primeira pessoa que... Sério, eu não sou uma pessoa ruim Eu tô me sentindo meio mal agora Por favor, fala comigo Fala comigo Eu cansei A história da minha vida se fudeu Vamos jogar esse jogo sem levar as coisas a sério agora Porque, afinal, o seu coração tem um certo limite para ficar magoado, não é? Então, como é só um jogo, a gente pode fazer coisas incríveis como essa E aí, galera? Ô, namorado, é muito gostoso jogar de tela nesse monitor, sério mesmo Caralho Olha o tamanho dessa tela Vem aqui, mulher Eu quero o seu carro Tá doendo, tá doendo, tá doendo Galera, para, parou, parou, parou Parou, parou Ai Mas que atrevido a você, não é mesmo? Essa galera aqui não sai da frente do hospital, gente? Você só vive com parente doente mesmo? Mete o pé, mano Esse carro é lindo Nossa senhora, meu! Pega aqui, rapidinho e emprestado com você Moçada, não é como você precisasse desse carro, não é mesmo? Esse pai, ele nem é seu Você pegou com o seu pai emprestado Inclusive, esse monitor, ele tem uma função chamada FreeSync Onde ele automaticamente identifica e sincroniza as informações enviadas da sua placa gráfica Do sua placa de vídeo para o dispositivo, o monitor LG Gamer Ultra Wide E essa função faz com que você não tenha problemas de interlacing ou de sincronia na imagem que você recebe Além de você ter uma imagem muito extensa Porque cá entre nós é 30% a mais de tela, mano Você jogando no monitor normal, a imagem do jogo acaba aqui, ó Aqui onde tá o radar, ó Acaba aqui assim, ó Olha o quanto a mais você tem de tela jogando no monitor desse É muito louco Fala sério Não é mesmo, tia? É mesmo, é louco mesmo Não é mesmo, não é mesmo, galera? É louco mesmo, né, galera? Olha, galera! Vamos pegar uma paisagem bonita Vamos subir as montanhas Assim mesmo Bom de carro off-road é isso, né, galera? Uau! Olha isso Tô falando pra vocês só com o monitor desse Você tem essa paisagem linda e maravilhosa Olha ali o letreiro de Vinewood Porque eles não podiam colocar Hollywood de verdade Porque se colocasse Hollywood Provavelmente ia ser processado por direitos autorais Não é mesmo? Se você quer jogar os seus games no monitor incrível Como o LG Gamer Ultra Wide Aqui na descrição desse vídeo tem um link Para você saber mais sobre o monitor E também, quem sabe? Aproveitar esse natalzão aí, né? E falar pro papai, pra mamãe, pro ticinho, pra ticinho Padrinho, padrinha também Às vezes você vai passar essas coisas, galera Compre um presente pra mim Compre esse... Pô, tô precisando Estou porque eu acho que é uma coisa que é assim Às vezes você precisa mesmo, sabe? E é isso, galera Deixe seu like, assiste esse vídeo Se inscreve aqui embaixo e tchau Pera aí, rapidinho Não vai embora não Olha só que legal isso aqui Olha que legal, olha que legal Fica olhando Olha que legal Os vídeos mais incríveis do mundo Este homem está louco Ele pulou do seu carro Caindo de um penhasco E parece que ele morreu, não é mesmo? Mas foi bem divertido E parece que ele morreu